Tá com medo de quê? Diz pra mim. Tá com medo? Tá com medo. Tô tremendo na base. Ah, faça-me o favor, não. É, Galileu, que papelão. Que é isso? Um destemido caça-vampiro como você, o homem que destruiu, o conde Drácula. Tá com medo de quê? Da soinha. Da soinha, que é uma coisa tão, tão tenra, tão carinhosa. Toda cheia de amor pra dar. E você aí... Acho que não vai dar. Eu não vou conseguir. Sonha. Sonha, olha como são as coisas. Agora que eu lembrei, tenho que sair correndo, que já tô atrasado, lá pra rodoviária de Santo Antônio, que eu tenho que pegar a minha tia que tá chegando de viagem da Lapônia. Mas eu não vou acreditar mesmo. Como também não vou acreditar que você esteja nervoso por causa de um encontro romântico com uma mulher amada. Ou eu não sou a sua amada. Não, claro que você é minha amada. Sonha. É que eu... É verdade. Eu tô tremendo na base. Carileiro. Você é um homem valente. Caçador de vampiros. Não precisa ter medo em me decepcionar. Não. Isso só acontece pra quem quer. Ou você vai me dizer que não conhece aquele comprimido famoso. Que comprimido? Ah! Aquele assunzinho. Claro que conheço. Então, vem. Suas unhas pensam em tudo. Champanhe, ostras, chocolates, morangos, uvas. Ah, Galileu. Vamos curtir o amor que a gente merece. E isso é que se apaixonar por uma mulher moderna atualizada. Atitude ou... Arriba, Galileu. Oi, Matilde. Oi, Isaura. A senhora mandou-me chamar, dona Marta? Matilde, que bom que você veio logo. Senta aqui. Fica à vontade. Aceita tomar um chá comigo? Enquanto você me conta como estão os meus sobrinhos? Apesar do Augusto achar que eu sou um monstro, eu amo aquelas crianças como se fossem meus filhos. Você não vai se negar a me contar como eles estão, pai. Alô? Doutor Augusto, dona Lívia. Não diga que eu estou ocupado. Eu não posso atender agora. Não, não, não. Não espera. Peça que entre. Eu... Eu vou dar uma palavrinha com ela. Que bom que você me recebeu. Estava desde ontem então passada e queria falar logo com você. Olha, eu recebi você logo para não ficar adiando o que eu tenho para te dizer. Achei melhor que fosse rápido que fosse aqui no fórum para a nossa conversa ser mais objetiva possível, sem nada de emocional. É o seguinte. Saiba que daqui para frente eu pretendo não ter o desprazer de encontrar mais. E eu peço que, por favor, você não firme nenhum contato comigo, a não ser aqueles que a minha função exige, que eu espero sinceramente que sejam poucos. Agora, por favor, saia da minha sala e suma da minha vida para sempre.